Porque tem escanteio, o time do Vasco que vem em cobrança, Felipe fez o levantamento, Nilton! Gol! Gol do Vasco! E o gol é de TT, número 26! Ele subiu junto com o Nilton, e de cabeça pra explodir a torcida do Vasco no Pacaemunha e em todo o Brasil! É o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro, nenhum zagueiro fez mais gols do que o Dedé! Ele traz pro pé direito, levantou, Luan tentou a casquinha, a bola passou, sobrou no Cicinho, chegou batendo, pressa! Segura firme! É, o outro 5x4 foi o Santos e Flamengo na Vila Belmiro, a gente tá revendo! O chute do Cicinho, ele chegou batendo de pé direito, o Gilmar tava na jogada e o Fernando Pras foi lá pra fazer a defesa! Usando todo o seu repertório! Ele vai pra cobrança da falta, Luan tá pelo centro, Patrick também! Ricardo, ele bateu direto, Fernando Pras! No cantinho direito, estica a mão direita pra fazer a defesa! Luiz, e o Marcos fez uma coisa diferente, né? Como a barreira veio um pouco mais pro lado esquerdo do Pras, pra cobrir aquele lado, ele bateu no mesmo canto, já que ele não tava vendo a bola! Grande defesa! Bolsa de aula! Vou ver a jogada, né Luiz? Ela saiu de uma roubada de bola do Alain lá atrás, né? Pra sair em velocidade, né? Não necessariamente precisava ter um centro-avante, né? Mas... O Gilmar, levou pro pé direito, o Gilmar, deu a bola! O Gilmar fez um gol com a camisa do Vasco, foi um chutão do meio do campo contra o Palmeiras na Copa Sul-Americana! Acho que ele deve ter falado contra o Palmeiras, tô sorte, vou bater de novo, o companheiro está próximo, ele busca então uma jogada individual, vai pro fundo, fez o cruzamento pro Felipe! Felipe dominou, passou o Alain, rolou pro Alain, bateu pro gol, jogou fora! Caiu no pé que não é o bom, que é o canhoto, mas a jogada foi toda muito inteligente! Primeiro com o Fagner, ele teve que resolver um primeiro instante, individualmente, porque não tinha ninguém próximo! E depois a bola sucarada do Felipe, pro chute de canhota do Alain, que é... Tem sido o maestro do Vasco quando joga o Felipe, ele vai pra cobrança do escanteio, fez o levantamento, olha o Dedé, tocou de cabeça, Deola! E essa que ficou livre, o Dedé, olha a defesa do Palmeiras, perdeu o Dedé de vista! E ele cabeceou no chão, e o Deola fez grande defesa! O gol de escanteio, já fez um com a camisa do Palmeiras! Aí de novo, Marcos, Assunção é sempre um, olha só como o Pras teve dificuldade! Vai pra Assunção na cobrança, agora mais aberta, agora passou por todo mundo, o Fernando Pras! Na boca do gol! Do Palmeiras! Luan, número 11! Cobrança do escanteio! Fernando Pras defende! E a bola sobra! Debaixo do gol pro Luan! Que de pé esquerdo estufa a rede do Vasco! Turcida do Palmeiras comemora muito! É uma crise profunda, o Luan faz! O nono gol dele no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do time! Marcos Assunção vai pra cobrança da falta, é sempre um perigo, Marcos Assunção! Partiu pra bola, o Assunção! Vamos ver os lances lá no Ceará! E o lateral pro Vasco, já cobrado, bora pro Felipe! Na grande área, tocou! Fechou pra bater, Diego Rosa sobre o gol! O Felipe recebeu e fez uma puxadinha! O Diego Rosa da marca do pênalti perdeu a chance pro Vasco! Já já a gente vai mostrar pra torcida do Corinthians o gol marcado pelo Corinthians no Ramírez! E aqui o Vasco pressionando, bora vai sobrar, na esquerda pro Felipe! Impressionante, sobrou na pinta, no pé bom! Pegou meio de lado, meio de três dedos! Com a parte externa do pé da luz, por isso que ela não foi dando...